Olá, eu gostaria de destacar para você três motivos para você escolher o Mackenzie para fazer a sua pós-graduação na modalidade IAD. Em primeiro lugar, a qualidade de ensino, a preocupação com os nossos processos pedagógicos. Em segundo, as lives semanais que são feitas por mestres, doutores, especialistas em cada temática do curso. E por último, a força do nome Mackenzie, que com certeza vai impulsionar o seu currículo no mercado de trabalho. Portanto, venha fazer especialização em escolas econômicas liberais no Mackenzie.